Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e um todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui novamente pessoal no InfectZ, é, eu morri na 5.1, eu acabei de logar lá e tinham 5 pra mais pessoas lá Tavam tudo num grupo só né, e daí eu fiquei meio no cantinho escondidinho, só que eles me acharam Eu tava com 18 de FPS sem estar gravando, então eu até ia querer, eu tava afim de gravar né, só que daí não ia dar certo Tava com o FPS muito blast já sem gravar, imagina gravando como é que iria ficar né Aqui o FPS tá variando demais pessoal, não sei porque que o servidor tá assim Quando eu gravei antes eu não me lembro se ele tá assim De vez em quando vai a 50, de vez em quando a 10, de vez em quando até a 5 vai Daí fica meio difícil de jogar, mas vamos tentar né, trazer alguma coisa legal aí pra essa gameplay Eu sei que tá todo mundo na 5.1, então eu quero tomar aqui um, o maior cuidado que eu tiver A caminho da 5.1, eu quero ver se não tem ninguém campeirando antes de ir pra 5.1 né Porque eu não quero morrer pra camper Já tem um corpo lá em cima, que eu só consegui ver agora E tem um Patriote lá em cima Tem um Patriote lá em cima E dois corpos Como eu disse, eu quero ver que eu não, eu quero ver né Porque eu não quero morrer pra camper, então De boa, já dei minha bisanhada ali Eita, zumbi batendo no outro zumbi, olha ali ó Bah, zumbi boladão Tá, vamos descendo, vamos por trás ali né A gente pega qualquer camper de costas Eu já olhei aqueles morros ali do lado e parece que não tem ninguém Então vamos por aqui Bah, tinha muita gente, velho Você não tem noção, tinha muita gente mesmo na 5.1, pessoal Eu queria ter gravado lá, mas nossa Eu já morri não estando gravando Porque, nossa, FPS 18 não tinha como fazer absolutamente nada Eu mexia Até mirar a arma era difícil Porque tipo, tava com uma Tava de sniper equipada E daí eu fui equipar a M4 E quando eu equipei a M4 Daí mudou de skin, né pessoal Daí quando eu não muda de skin Daí demorou um tempinho Um tempão pra Pra voltar pra skin Normal que tava antes E daí eu morri Porque daí bugou Fiquei agachado, bugado Enquanto eu fazia isso Ele bugou E o cara me achou e me deu tiro Tá, não aparece nem que então Não é Não tá vivo, né Não tá se mexendo também Mas não entendo Quem é que deixa um Patriot lá em cima Desse jeito Pra ele tá lá em cima Porque ele tá funcionando Outro corpo aqui Que bugou e ficou em pé Outro corpo ali Tem sniper por aqui Tem camper por aqui Certo Um zumbi ali Ai, velho, esses campers são foda Que mais me irrita nesse MTA Aqui é os campers Mas irrita pra cacete A gente mesmo Vamos lá Devagarinho a gente consegue Vamos lá Valeu aí, Patolina Tem um Patriarca Valeu aí, cara Desculpa por não estar te respondendo Aí que tá Tá tendo esse negócio aqui Beleza Senão eu não te respondia, cara Eu tô gravando também Eu costumo não responder Enquanto eu gravo Pra tentar me concentrar mais E não morrer, né Tá, foi um Foi um que tava ali Agora que negócio fode Vê se não tem mais ninguém Acho que não tem mais ninguém Tem uma Sanches E um Patriote Vamos pegar o Patriote, eu acho Pra vazar daqui Vamos pegar o Patriote Porque a gente tá mais seguro Dentro de um carro Quatro portas do que Dentro do Da Sanches, né Ele não desce aqui? Ah, desceu agora só Fiquei clicando umas 500 vezes o F Só o corpo lá embaixo Entra, velho Nossa, tem que clicar umas 500 vezes Pra entrar Mais um corpo aqui Outro corpo ali Ah, na frente tem um carro Vamos caçar esse desgraçado Tá de quadriciclo, né É um carro Vai ser mais fácil de derrubar ele Vem cá, desgraçado Perseguição ao quadriciclo Vamos lá Ele tá sozinho dentro do quadriciclo Vem cá, filha da puta Filha da puta Vou te parar, velho Vem cá Eita Não, 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 não Ah tá Muita noobice minha também, né Batendo aquela merda ali Ih, o cara de bike aqui, ó Bati no cara Não caiu Cadê os caras, velho? O cara pulou na casinha, ó Desce, desce, velho Desce Que porra, DMR só agora What the fuck O cara tava parado, velho Por que ele não morreu? Ah, não Não, olha só o lag, velho Tá tenso Tá tenso o negócio O cara tava paradão Ele não morreu Ixi Barracks aqui Vamos seguir o barracks agora Acho que é aquele carinha Nossa, velho O que é que foi isso? Onde é que tá o cara agora? Tá ali na frente Meu Deus Esse dedo Não é lagado Celo lagado De comprovação Aqui, ó Muito engraçado O lagado da porra Tá bom o resfriado Puta Tá bom que vai bater em mim Eu vou que ir lá na água Quer ver? Eu não quero nem parar Porque senão vai dar merda Aqui, eu tô ligado Desce, 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 desce Aí, boa, boa Já vi um cara lá longe também Troca, 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 troca Aí Cadê? Eu tive as cabecinhas do cara ali Entra, 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 entra Olha o cara Mais um Vamos entrar aqui Esse aí tava sem nada Opa, tiro Sniper Parece que vi lá de cima Não consigo ver De onde que veio esse tiro, será? Sei lá Sei que minha Ó, tô mandando PM ali Sei que meu patriote já tá na fumaceira ali Minha base é aqui perto, pessoal Aqui na frente Eu não vou ir nela agora Só vou dar um rolezinho Pra ver se ela tá ali ainda Com a ponte dela Tá ali, sim, tô vendo ela Vamos lá O carro tá pegando fumaça já Mas não importa Vou pegar só uma velocidade aqui Pra gente poder ver Se não tem mais ninguém ali Eu tô com três mortos Só me lembro de ter matado dois caras, velho Não tô entendendo isso Ah, eu matei o cara que tava no caminhão, então Matei o cara que tava no caminhão Agora, onde é que tá o outro cara? Ele pode tá aqui em cima Porque eu vi o tiro vindo da esquerda aqui Quer dizer, perdão Da direita, né No meu caso, quando eu tava indo Vamos ver se ele não tá aqui, então É que pode ser que o tiro não seja 3D também, né Porque o meu tiro padrão, né O meu som, esse aqui padrão São em 3D Mas aqui é outro som do servidor, então Pode ser que não seja em 3D Mas eu senti o tiro como se fizesse vindo daqui de cima Tem ninguém aqui Tudo mandando PMs, cara Mas eu não posso ver agora, pessoal Desculpa Fica muito difícil pra mim ver as PMs agora Beleza Ai, ai Coisa louca Humanidade menos 2.000 e pouco Blood 2.000 De boa Vamos lá pra 5.1, então Eu tive a cabeça de um cara aqui, velho Será que ele não foi lá pra dentro? Daquele túnel Vamos ver Não, não, Patriote Não vira Não, 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 não Aí, de boa Fica assim, de boa Deixa eu ver se tem o toolbox aqui Eu vou consultar esse Patriota, velho Pegando fumaça já, essa merda Que boa Tamo reparando Então tá, o Pautorino falou Então vou mandar aí também Quero mandar um salve aí pros Patriarcas que estão jogando no servidor Beleza E a todos os Patriarcas aí também que estão inscritos no canal Muito obrigado mesmo aí, pessoal 11.000 Patriarcas já E cada dia esse número cresce ainda mais Só que esse número tá crescendo cada vez mais devagar Porque infelizmente o número de pessoas que assistem MTADZ, né E, tipo, já estão inscritas no meu canal O grande número Então acho que todo mundo que joga MTADZ e é brasileiro tá inscrito no meu canal Eu quero agradecer vocês por isso, beleza Antigamente eu conseguia 40, 50 inscritos por dia Agora eu tô conseguindo só a 3, a 4 Porque acho que todo mundo já tá inscrito mesmo Daí por isso que eu tô dando uma variada, pessoal Por isso que eu também tô gravando jogos de... Perdão, vídeos de jogos de GTA V Vou gravar vídeos de outros jogos também de Play 3 Pra dar uma variada, né E ver se eu consigo outros inscritos também Mas não se preocupem Porque eu vou continuar gravando vídeo de MTADZ, beleza Porque foi MTADZ que me fez chegar até aqui E MTADZ, claro, juntamente com vocês Porque sem vocês Eu jogando MTADZ aqui não seria ninguém, beleza Então muito obrigado mesmo aí Pela ajuda, pelo apoio Vocês são muito foda, pessoal Eu só continuo gravando esses vídeos aqui, eu já disse pra vocês Por causa de vocês, beleza Porque vocês assistem os vídeos Vocês avaliam ele Vocês me dão dicas do que gravar Vocês me motivam, pessoal Então é isso daí, muito obrigado mesmo, beleza Vou continuar dando mais uma gravada aqui Ver se acham mais ação Acho que vou até na 5.1 agora Mas se eu for lá, eu tenho certeza que vou morrer Porque o FPS lá vai ficar muito baixo pra mim Mas, foda-se Vamos lá pra alegria do pessoal Porque eu sei que vocês gostam de ação E eu também gosto muito de ação Então vamos lá junto, pessoal Mesmo que eu morra, não tem importância Vamos ver Por enquanto não tomei nenhum tiro ainda É como eu disse, né, pessoal Pra vindo a 5.1 é melhor vim a pé Só que eu tô vindo de carro, né Eu quero Quero tomar tiro Tô querendo tomar tiro Ó, tem uma baixadinha ali, ó Tem uma baixadinha ali, ó Olha Tá bom, valeu aí, super-homem Agora ele morreu Depois de ter gastado quase todas as minhas munições com ele Ele morreu, pessoal Eu queria um autógrafo com ele, mas Super-homem tá morto já agora Que pena Tá louco, vocês viram? Eu gastei aqui 3 pente com o cara Vou matar o nego Meu Deus do céu Vamos ver se ninguém subiu aqui pra cima Eu não entendo esses caras, velho Eu faço um barulhão com esse carro aqui E os caras não ouvem Tenso isso Aquele cara tinha olhado antes e não tinha nada de bom, né Eu precisava de munição agora pra minha metralhadora Eu gastei muita munição com aquele cara Ali é meio que ele não tinha arma Senão eu ia ser lagado e ia me matar Vamos ver se não tem mais ninguém aqui por volta Até é bom eu vir de carro na 5-1, pessoal Beleza? Porque daí vocês estão protegidos Ali tem um cara Já visualizei ele Mas eu quero ver direitinho onde ele tá Antes de fazer qualquer coisa Ah, ele tá aí Vamos lá então Tentar matar esse cara Aqui tá sem nenhum item também Vamos um atras Vai sair do jogo, pessoal Entrei Não matei ele ainda Eita, com arma Matei o zumbi só agora Porra Morre, diabo Finalmente um pra me matar Olha onde é que eu nasci, velho Que foda Então é esse daí, pessoal Sabia que ia acabar morrendo Ah, que merda, velho Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então não esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito Valeu Acho que eu vou gravar mais um videozinho aqui nessa área Aqui que eu não tinha visto ainda antes Valeu então Falou O cara falou que eu morri pro bonde Mas não batei Matei o bonde inteiro Morri pra um do bonde Mas pô Ainda não entendi Depois eu vou rever o vídeo pra entender Como é que eu morri pra ele Porque eu enchei ele de tiro Quando ele tava lá tomando o teco pra zumbi Mas é isso daí então Vocês puderam ver que o outro cara do bonde deles também era lagado Vai ver que tá um pouco de lag no server Ou os caras mesmos são lagados Mas enfim Eu matei 4 e morri Falou Não esqueçam de valer o vídeo Um abraço Até mais E fui E aí E aí